Oi, ai, boa noite minha gente, voltando, voltando aqui pra nosso bate-papo, nossa fofoca, ai meu Deus do céu, é, minha gente do céu, enfim, né, depois de dois, dois ou foi três dias, o João Paulo resolveu agravar. Ninguém falou nada do tal do carro, né, nem ele, nem o William, ninguém falou nada, eu acho que os fiofó tão tudo assim, ó, tão tudo apertando, né, um querendo botar a culpa no outro, até agora ninguém sabe quem é que tem culpa, quem é que vai pagar a conta, é, bem assim. Mas como todos já haviam falado, né, até mesmo, é, escrito deles, que ele ia dar desculpa de não tá gravando esses dias devido à internet, dito e feito, né. Aí eu pergunto pra vocês, né, vocês lembram que a Valmira tava louca pra comprar um armário novo? Vocês estão lembrados, né? Muito bem. Aí vocês lembram também que o João Paulo fez a Valmira lavar, né, lavar, porque disse que tava muito bom aquele armário, não precisava comprar outro de jeito nenhum. Aí a Valmira disse que tava louca pra comprar uma mesa com seis cadeiras, né, mas que agora não dava também, né. Aí o que que aconteceu? Me conte o que que aconteceu, né, João Paulo foi lá e comprou uma máquina, né, uma máquina pra, pra, pra lindíssima, pra digníssima esposa. Precisava ele comprar essa máquina agora? Claro que não. Ela tem tanquinho, né, máquina de lavar a Valmira tem. Ela podia muito bem, como ela estava fazendo, lavar na... não, mas ela queria a dela. E ela já frisou, ela já frisou que quer que ele arrume aquele... aquela área dela e ela quer um piso bonito ali. Ela não quer cimento queimado. Ela que exige. E aí dele se não obedecer. Porque aqui, eu acho que aquele cara, vocês aí que são inscritas dele, né, aquele cara ele deve apanhar. Ele deve apanhar da morena. Eu tenho certeza que ele apanha da morena. Porque ali quem manda é ela. Quem dita as regras é ela. Vocês viram na hora que o pai dela vem deixar na carroça? Ela chega pulou de alegria. Ela chega pulou de alegria, né? E o infeliz ainda dando no cavalo daquele jeito. Vocês viram? Pois é. Aí quando tu vai falar, tu é ruim. Por que que ele não pega aquela chibatada e não dá no couro dele também? No couro dele ele não dá, né? Dói. Hum, dói demais, né? Eu só sei dizer o seguinte. Que a Valmira apareceu... Foi 40 minutos de vídeo. A Valmira não apareceu mais do que 5 minutos. Com uma cara muito grande de tristeza. Porque se vocês notarem bem... A cara da Valmira dá uma tristeza só. Vocês prestem atenção. Não apareceu vovó, não apareceu vovô. O Gélio também tava lá assim. O negócio ali, olha... Fora a batida desse carro, deve ter acontecido alguma coisa. Porque, minha gente... Olha, não é eu, não é outros resenhistas que estão falando, não. Vão lá e vejam os comentários dos próprios inscritos. Os comentários dos próprios inscritos. Gente, é um comentário pior do que o outro. O João Paulo disse assim... Ai, mais uma conquista. Que conquista? Por acaso, tu trabalhou? Tu suou pra ter esse dinheiro? Não. Tu tirou da tua mãe. Esse aí foi roubado da tua mãe. Sabe por que foi roubado? Porque tua mãe quer uma mesa com seis cadeiras. Quando tu foi comprar as coisas pra tua mãe, tu levou a tua mulher junto, que é pra o mais barato ser o da Valmira. Foi no material de construção. Foi em tudo. As portas de terceira categoria. Já estão tudo se empenando. A área, cimento queimado. Aquele piso que foi botado dentro da casa, de terceira categoria. Agora, a mulher dele falou. No último dia lá que o pedreiro trabalhou na casa da Valmira, eles falam lá na cozinha da avó. E a morena já disse... Não, e a nossa calçada? A nossa calçada. Não tem que arrumar a calçada dela. Além de arrumar a calçada, vocês vão ver. Porque quando a Valmira foi comprar o piso da casa dela, a morena disse, esse aqui é bom pra área. Vai botar um piso bonito na área dela. Mas na área da casa da dona do canal... De jeito... Pra quê? Pra quê? Não é isso? Aí eu pergunto pra vocês. Quando as pessoas detonam com o João Paulo, tem razão ou não tem? Me diga. Quando as pessoas vêm aqui e dizem que aquilo não vale nada, tem razão ou não tem? E aquela mulher dele, ele não... Gente, vocês têm que entender uma coisa. O João Paulo, ele é mandado pela mulher. Ele é um barriga branca. Lá no Nordeste, o homem que é barriga branca é aquele homem que é mandado pela mulher. E ele é um barriga branca. E o João Paulo é um barriga branca. Ele não tem moral. Não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma. Tudo isso pelo fedorzinho. Barbaridade. Eu fico pensando... Coitado, né? Mas foi a Valmira que escolheu, né? Foi a Valmira que escolheu. A Valmira não pode falar nada, porque se ela falar ainda vai apanhar a da morena. E digo mais pra vocês. Aquilo ali ainda vai dar um guru. Olha, gente. Aquilo ali ainda vai dar um guru. Porque, assim, ó. A indignação de muita gente lá dentro dos comentários, no canal da Valmira. Lá dentro dos comentários, tá todo mundo detonando com o João Paulo. Dizendo por que que ele não deixou pra comprar as coisas dele depois que a Valmira terminasse de imobiliar a casa. Muita gente lá perguntando. A Valmira querendo comprar uma mesa com seis cadeiras. E tu disse que agora não dava. E tu foi lá, comprou uma máquina de três mil reais. Porque aquela máquina é três mil reais, minha gente. Aquela máquina é... Eu sei porque minha filha tem uma igual. Eu sei porque minha filha tem uma igual. Né? E aí? Né? Aí veio a Valmira com a cara mais limpa do mundo. Ah, eles têm que comprar as coisas dele. Não precisava comprar agora não, viu, Valmira. Porque tu tem uma máquina de lavar, pouco tu usa. Pouco tu usa. Esses tempos aí tu andou lavando roupa. Na mão, roupa de trabalhador na mão. Né? E é assim. E o que que ela... Fora a roupa, que ela podia muito bem esfregar no tanquinho. O que que ela faz na vida? Só limpa a casa, faz aquela comida e vai deitar e vai dormir? Assiste televisão até duas, três... Netflix. É Netflix. Pense, né? E esse vídeo que ele apresentou hoje, ele fez ontem. Que foi o da Chuvarada. Foi o vídeo da Chuvarada. E hoje? Por que que ele não fez um vídeo hoje pra postar hoje mesmo? Ah, é porque a internet tá ruim. E por que que o Muluga... O Muluga tá postando vídeo todo dia. É vizinho. É vizinho. Ah, me poupe. Me poupe. Bem feito. Acho bem feito pra Valmira, viu? As pessoas estarem metendo o aço no João Paulo. Aí é uma prova pros inscritos verem que ela não precisa de tá recebendo pix pra comprar as coisas. Porque o João Paulo pega o dinheiro dela e gasta com a mulher dele. E a mamãe, ó, que fica chupando dedo. É isso aí. Ó, e ainda vocês ainda vão ter muita surpresa desse João Paulo. Aguardem pra vocês verem a área. Porque ela já falou. A Morena já falou. Aí tem a minha área. E vocês vão ver como ela não vai botar cimento queimado. Ela vai botar um piso. Mas um piso bonito. Aguarde. A Valmira que se cuide. Porque daqui a pouco, minha filha, a Valmira vai estar sendo a faxineira dela. Quer ver? Escute. Pense. É bem assim. E se a Cida não for lá e não botar todo mundo a correr. Aguarde. Só que tô esperando pra ver. Beijo, minha gente. Vou dormir. Tchau.